Música Continuando com o nosso Rota Nordeste, com esse visual fantástico da Praia dos Artistas eu estou aqui no Shopping Mãos de Arte, uma super pedida para você que está querendo aproveitar o seu final de semana aqui a praça de alimentação é formidável, tá bom? então você venha para cá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e agora eu estou querendo falar da ótica potiguar super dica para você que está querendo aproveitar o sol ué, não pode esquecer o seu óculos escuro, é isso mesmo, seu óculos de sol com qualidade e procedência e as melhores marcas você vai encontrar na ótica potiguar lá também você vai ter super promoção de lentes multifocais, armações a partir de 120 reais a ótica potiguar é a nova ótica aqui no mercado com preço, qualidade e atendimento sem igual, tá bom? o endereço é pertinho ali em Petrópolis, na rua Floriano Peixoto 364, ali em Petrópolis, tá bom? e o telefone é o 210-7306, 210-7306, dá uma ligadinha lá, confere os preços e tenho certeza que você não vai se arrepender ótica potiguar, sua visão em primeiro lugar e agora vamos continuando lá no litoral norte do Rio Grande do Norte, no extremo pois então, vamos até a cidade de Macau, no distrito de Barreiras onde a gente foi conhecer o trabalho desenvolvido pela Larve Aquicultura uma das empresas mais conceituadas nesse segmento aqui no Rio Grande do Norte situada na reserva de desenvolvimento sustentável Ponta do Tubarão, em Barreiras a Larve Aquicultura, há 10 anos, produz pós-larvas de camarão marinho primando sempre para manter os parâmetros de qualidade nacional nós temos o cuidado de manter sempre uma boa qualidade nutricional das larvas por isso que nós usamos uma dieta bastante diversificada, né? considerando lipídios, proteína, ácidos graxos e dentre outros compostos nutricionais a questão da artêmia, que é um outro alimento que a gente tem vivo nos estágios iniciais, a gente faz a eclosão da artêmia cada copinho desse tem em torno de 5 milhões de náupros essa contagem a gente faz e oferece no tanque sob um cálculo de 40 náupros de artêmia por cada larvinha e ofertado por igual a cada larva para que a nutrição também seja dada por igual para que uma não se alimente mais, outra mesmo nós entramos no setor de cultivo de microalgas que é um alimento vivo que é muito importante a nutrição das larvas inicialmente no cultivo depois ela é usada no tratamento da água e aí tem todo o cuidado para que você tenha uma ótima qualidade dessas células a larva é uma das empresas mais conceituadas no mercado suprindo os pesquisadores de camarão com pós-larvas de qualidade nós estamos no setor de larvicultura aqui vocês podem observar tem os tanques onde as larvas são cultivadas esses tanques são enchidos com água tratada as larvas são colocadas eles são povoados com as larvas na fase de náupro aí se colocam as microalgas e a partir daí todos os dias elas vão ser alimentadas e a gente vai manter o equilíbrio desse meio de cultivo a gente aqui faz um cultivo diferenciado considerando todos os micro-organismos presentes nessa massa de água a empresa é responsável também pelo cultivo de ostras e artênias criteriosamente selecionadas agora nós estamos iniciando uma produção de sementes de ostras e tudo começa na sala de microalgas que é aquela sala ali onde vocês vão ver a produção em saco o saco nós transferimos para o intermediário que é esse setor de cilindros onde também recebe todo o apoio o aporte de nutrientes e microalgas que estão inoculados em seguida alimentam os reprodutores que são as horas que vocês vão ver ali a sala de maturação que é onde tudo inicia bom, aqui é a nossa sala de maturação onde as hoxas ficam por cerca de 20 a 30 dias, certo? elas estão aqui recebendo o aporte de nutrientes que estão aqui necessários aqui são os nossos reprodutores o sistema sempre com a aeração constante a gente sempre controla também a temperatura através de termômetros e essa temperatura tem que ser em torno de 22 graus que a gente controla com ar condicionado em torno de 25 a 30 dias elas estão transferidas para os produtores aí já está uma semente já com 2 milímetros entre 1,5 e 2 milímetros que nós vendemos para os produtores com uma completa infraestrutura a larva se destaca por prezar sempre pela qualidade de suas larvas e conta com uma equipe formada por profissionais qualificados com 10 anos no mercado a larva aquicultura está em pleno desenvolvimento mantendo parcerias com universidades e realizando pesquisas com apoio de instituições governamentais nacionais e internacionais larva aquicultura equilíbrio cultivado esperamos que vocês tenham gostado do nosso trabalho e convidamos a qualquer pessoa que esteja interessada em fazer uma visita para que possamos mostrar nosso equilíbrio cultivado estamos aqui todos os dias em barreiras na reserva sustentável ponta do tubarão e para isso basta nos contactar via e-mail ou através do telefone venha saborear o melhor da gastronomia no chapéu de palha gril e bar original venha saborear o melhor da gastronomia no chapéu de palha gril e bar original a música dispomos também de pizzaria com uma variedade de pizzas feitos em forno a lenha tudo isso num espaço moderno com brinquedoteca para criançada complexo chapéu de palha gril e bar original avenida prudente de morais quatro mil e setenta e quatro lagoa nova sejam bem-vindos ao mãos de arte em nossas lojas distribuídas em três pavimentos o melhor do artesanato e da cultura do rio grande do norte e do nordeste como rendas bordados redes cerâmica souvenirs mimos para todas as idades e ainda peças de artes e decoração exclusivas assinadas por nossos artistas mãos de arte o maior shopping do artesanato do nordeste para quem procura rapidez e qualidade em impressão gráfica a casa da cópia é o endereço certo dispomos de um grande acervo de produtos gráficos impressão digital e comunicação visual cartões de visita panfletos banners adesivos e convites trabalhamos com cópias e impressões coloridas e em preto e branco de plantas e projetos de arquitetura faça-nos uma visita casa da cópia gráfica rápida com prazo e qualidade rua Mossoró 354 Petrópolis e continuando com o nosso passeio saindo aqui da costa de barreiras a gente vai agora com destino a Diogo Lopes e o visual do Mangue é que vai nos fazer companhia depois de aproximadamente 10 minutos navegando de canoa aqui pelo braço de mar que os nativos chamam de rio nós chegamos a essa região aqui que é chamada de costa na verdade é uma faixa de terra praticamente inexplorada deserta e o que a gente pode observar aqui do outro lado é o mar aberto com sua imensidão e claro que você chegando aqui assim como eu vai ficar encantado bem agora a gente vai seguindo num passeio muito inusitado nesse barquinho aqui a nossa próxima parada vai ser na costa de barreiras que é um distrito aqui de Macau e o que a gente pode observar nesse rio que na verdade é um braço de mar é muito mangue muitos pássaros e uma beleza assim sem igual as imagens vão mostrar tudo aí pra você que com certeza vai ficar com vontade de vir conhecer tudo isso aqui de perto e aí Música Gente, e a cada lugar que eu chego me surpreendo com tanta beleza. Estamos aqui na Barra de Diogo Lopes, esse lugar formidável, a praia totalmente deserta e com o visual de encher os olhos. Do outro lado o braço de rio, o mangue, o mar e umas piscinas naturais aqui, que é verdadeiramente um show à parte. Então tenho certeza que quando você chegar aqui, você vai ficar assim, pasmo, com tanto visual, com tanta natureza, com tanta coisa bonita e praticamente virgem, inexplorado. Esse visual está esperando por você. Música Venha saborear o melhor da gastronomia no chapéu de palha, grill e bar original. Temos a tradicional feijoada, sirva-se ao som de boa música. Dispomos também de pizzaria, com uma variedade de pizzas feitos em forno a lenha. Tudo isso num espaço moderno, com brinquedoteca para criançada. Complexo chapéu de palha, grill e bar original. Avenida Prudente de Moraes, 4074, Lagoa Nova. Mãos de Arte Para quem procura rapidez e qualidade em impressão gráfica, a Casa da Cópia é o endereço certo. Dispomos de um grande acervo de produtos gráficos, impressão digital e comunicação visual. Cartões de visita, panfletos, banners, adesivos e convites. Trabalhamos com cópias e impressões coloridas e em preto e branco de plantas e projetos de arquitetura. Faça-nos uma visita. Casa da Cópia, gráfica rápida com prazo e qualidade. Rua Mossoró, 354 Petrópolis. Rua Mossoró, 354 Petrópolis. Rua Mossoró, 354 Petrópolis. Rua Mossoró, 354 Petrópolis. Tchau.